Olá, hoje vamos falar sobre o plágio, um tema muito importante para você que está desenvolvendo atividades acadêmicas. O assunto é muito sério e merece toda a sua atenção. O plágio é a utilização indevida de textos encontrados em livros, periódicos, na web ou em outras mídias. O plágio ocorre quando copiamos um texto sem citar o autor. A construção de textos acadêmicos está diretamente relacionada à capacidade de argumentação e tem como base o confronto de ideias, análise geral e espírito crítico. O desenvolvimento dessas habilidades é um processo que exige prática, levando ao raciocínio e à maturidade intelectual. Lembre-se que a qualidade de seu texto deve partir de um trabalho consciente e ético. Para evitar o plágio, devemos utilizar o intertexto. Faça citações diretas e indiretas quando encontrar uma boa ideia. Caso haja dúvidas, acesse o site da Biblioteca da UCB para consultar o manual da ABNT. Lá você encontra as regras para citações em trabalhos acadêmicos. E fique esperto! Sabe que o plágio é uma ação grave. Além de crime previsto em lei, fere os princípios morais e éticos tão importantes no mundo acadêmico. Sabemos que você quer crescer e se desenvolver de forma correta em sua vida acadêmica e profissional. Assim, não cometa plágio. Vamos valorizar a ética e a responsabilidade autoral.